Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje estou aqui no plantão de vendas no escritório, hoje é domingo, dia 22 de julho, exatamente às 14 e 15 da tarde, me veio um insight de gravar um vídeo para mostrar para vocês que já conhecem a praia e querem saber um pouco mais ou você que não conhece ainda bombinhas e quer saber dos empreendimentos construídos aqui, como são construídos o padrão de acabamento, o que pode ser construído aqui na praia e afinal qual é o conforto que você recebe ao comprar um imóvel aqui, é realmente alto padrão? Eu como corretor e consultor de imóveis trabalho com as melhores construtoras da região e hoje eu vou mostrar um dos melhores empreendimentos aqui da Praia de Mariscal especificamente e foi um empreendimento entregue há um mês atrás, tá muito legal, tem bastante detalhes, é um empreendimento de alto padrão, tenho certeza que vocês vão gostar, vamos lá conhecer comigo? Lumine Residence Pessoal, as fotos vão passar um pouco rápido, divida o tempo de vídeo para não ficar grande e chato de ver, se você quiser mais informações do empreendimento é só entrar em contato comigo construído com a melhor mão de obra do mercado e com os melhores materiais disponíveis, pensando na longevidade do empreendimento e também na baixa manutenção que seus novos proprietários terão no decorrer dos anos. Uma pergunta, você sabe quando algo faz sucesso? Eu vou te responder essa, você sabe quando algo faz sucesso quando ele vira tendência no seu segmento e foi justamente isso que o Lumine Residence virou na cidade, tendência, sucesso de vendas. Porta de entrada e corrimões em ferro neoclássico Rau de entrada finamente decorado Porta de entrada e na porta do elevador detalhes pintado a ouro Garagens amplas e espaçosas, fácil de manobrar Box de praia individual e com tamanho grande, podendo guardar uma prancha de surf ou até mesmo uma bicicleta Sistema de reaproveitamento da água da chuva Apartamentos com duas suítes e coberturas com três suítes Porcelanato, gesso rebaixado, portas laqueadas, corrimões em aço inox são apenas alguns detalhes do empreendimento Coberturas com área de lazer e vista mar Jacuzzi para você relaxar e sentir aquela brisa do mar Essa é a Praia de Mariscal, é a praia que eu vivo, é a praia onde eu nasci E é a praia que eu recomendo para você que está buscando sossego, buscando um lugar tranquilo Não tem lugar melhor que a Praia de Mariscal Para mais informações consulte, espero que tenham gostado do vídeo, fiz com muito carinho Logo mais eu volto com mais novidades, mais empreendimentos e mais tour Um grande abraço